E se depois do grande prêmio dos Estados Unidos, vocês ficaram com mais vontade de assistir uma corrida da Fórmula 1? Então já se prepara aí, pois nesse final de semana teremos o grande prêmio do México! E para vocês que não querem perder nenhuma emoção, vamos trazer neste vídeo os horários da transmissão, dos treinos livres, da classificação e da corrida para vocês. Mas antes, um recadinho rápido da Overtake Store, que tem as melhores camisetas da Fórmula 1. E agora eles têm essa camiseta especial do Ayrton Senna, que ficou topíssima! Se vocês querem comprar essa camiseta, vou deixar o link aí na descrição do vídeo. E utilizando o cupom POINTF1, vocês ainda ganham 10% de discoto. Então corra, clica no link, porque essas camisetas são um modelo especial e vão ficar por pouco tempo lá no site. Então, sem mais enrolação, tudo vai começar na sexta-feira, dia 25 de outubro, quando teremos o primeiro e o segundo treino livre. O primeiro treino livre será transmitido a partir das 3h30 da tarde, horário de Brasília. E a transmissão vai acontecer no Band Sports e no F1 TV Pro, para quem tem assinatura. Mas tem transmissão de forma gratuita, hein? Você pode conferir lá no site da TV Band e também no aplicativo da Band, o Band Play. E o segundo treino livre irá começar às 7h da noite, também com transmissão no F1 TV Pro e no Band Sports e também no Band Play e no site da Band. Já no sábado, dia 26 de outubro, teremos a partir das 2h30 da tarde o terceiro treino livre, também com transmissão no F1 TV Pro, no Band Sports, no Band Play e no site da Band. E também no sábado, às 6h da tarde ou 6h da noite, teremos a classificação que vai definir o grid de largada para o Grande Prêmio do México. A transmissão da classificação vai acontecer na TV Band, no Band Sports, no Band Play e no site da Band. Mas muita atenção! A última classificação que foi lá no Grande Prêmio dos Estados Unidos, a TV Band não transmitiu devido ao horário. Se por acaso eles não forem transmitir essa classificação também, vamos comunicar para vocês aqui no Point F1. Mas você pode se inscrever aqui no canal, pois assim que terminar a classificação, teremos um resumo aqui no Point F1. E no domingo, dia 27 de outubro, às 5h da tarde, teremos o Grande Prêmio do México, a 20ª corrida da temporada da Fórmula 1. É, a temporada está terminando, hein? E a transmissão do Grande Prêmio vai acontecer na TV Band, no Band Play e no site da Band. E assim que tivermos o horário da reprise, vamos trazer para vocês aqui no Point F1. Bom, na última corrida, tivemos uma Ferrari fortíssima, conseguindo uma dobradinha lá em Austin. Será que a Ferrari vem forte para o Grande Prêmio do México também? Ou será que teremos uma vitória aí do Max Verstappen ou do Landon Norse? Eu espero pelo menos uma disputa entre os dois novamente para pegar mais fogo essa temporada da Fórmula 1. Mas, e vocês? Para quem vocês estão torcendo para vencer o Grande Prêmio do México? Deixem nos comentários para quem vai à sua torcida. Se curtiu esse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like e voltamos em breve. Um forte abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus